Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu acho que vocês já perceberam de que vídeo se trata. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu aplico a minha lace front. Esta é a minha lace front, ela é composta por 4 gachos. Eu na verdade fiz um mini vídeo ao mostrar como eu cortei ela. Agora que eu já cortei ela, eu vou mostrar como eu vou instalar ela ao neckface. Não vai ser um vídeo fácil de gravar, porque eu vou estar a falar e aplicar ao mesmo tempo. E para colar a minha lace, eu vou estar a usar estes dois aqui. Ou seja, este é o gelo, este é o fixador. Eu não vou usar uma cola, porque eu acho que acaba danificando a renda da peruca. Portanto, eu vou usar o fixador, que é mais fácil para depois retirar. Bem, para facilitar, eu vou usar brasilhas para não atrapalhar enquanto eu tiver a aplicar a peruca. Eu vou usar o mesmo pincel que eu usei para espalhar. Para dar umas batidas, para fixar bem ela na minha cabeça. Agora eu vou usar este spray que serve para disciplinar o cabelo. Se tiver algumas pantas salientas, ele vai baixar todo. Eu vou deixar o nome também na descrição do vídeo. Então, este é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal e gostou deste vídeo, não se esqueça de subscrever ao canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se vocês tiverem alguma sugestão, os seus comentários são sempre bem-vindos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.